Fala galerinha do YouTube! E aí galera das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, estou observando o mercado desde há um tempo e venho trazendo para vocês ultimamente dois tokens. Falo muito deles, um eu falo mais e o outro eu falo a respeito. Ele está remando contra a maré nesse período de dificuldade e eu fico imaginando como será a vida desse token após o mercado retornar. Porque ele chegou a bater às vezes 300% de valorização já em um momento que as criptomoedas vinham fazendo a sua correção e isso chama muita atenção. Ainda mais que é um token criptoativo ou uma criptomoeda, conforme você queira chamar, que tem um caso de uso, é ligado a um projeto grande dentro do mercado e pode sim trazer muita valorização. E agora o que acontece? Ele está sendo observado por grandes veículos de comunicação relacionados a criptomoedas, por analistas influentes no mercado e isso pode ser muito bom para ele. Então vamos entender o que está acontecendo com o token 1 no sede Léo. O token Léo, que hoje ocupa 15ª posição, estava em 17º, agora está em 15º e já quase batendo Shiba Inu indo para 14º, porque Shiba está com 5.522 bilhões e o token Léo está com 5.457 bilhões. Então falta muito pouco para que o token Léo ultrapasse Shiba Inu. Olha só galera, saiu uma matéria muito legal aqui, feita pelo Yashu Golar da Cointelegraph Brasil, que eu sempre falo para vocês que matérias relacionadas a criptomoedas, digamos ali, que são veiculadas pela Cointelegraph, traz para você ali um bom acréscimo de conhecimento e é uma das fontes que eu utilizo para poder pegar informação, para poder aprender um pouco mais para o mercado. Então se você quer, digamos ali, aprender um pouco mais, acesse aí a Cointelegraph Brasil, porque você vai ter as melhores informações aí para poder aumentar o seu portfólio de conhecimento. Olha só gente, que mercado de baixa? Token registra novas máximas silenciosamente subindo até 300% em relação ao Bitcoin em 2022. A Unoced Leo não apenas sobreviveu ao banho de sangue do mercado de criptomoedas no primeiro semestre de 2022, mas também registrou grandes ganhos, contrariando o grande crash das criptomoedas. Olha só galera, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Estou aqui dentro da Coingeco, você pode ver que nos 14 dias ali, dentro dos 14 dias, ela valorizou 13.5%, 30 dias 16.5%, em um ano ela valorizou 144.4%, enquanto que o Bitcoin desvalorizou ali algo em torno de 45%, 45% a 42%. Este token, gente, é da corretora aí Bitfinex, tá? Trazendo para vocês aqui a informação de um token realmente que tem, digamos ali, a chance de ocupar um lugar entre as 10 maiores criptomoedas do mercado. A Bitfinex, gente, conforme vocês podem observar aqui, eles vêm focando muito ali na tecnologia para a galerinha aí que faz trading, vêm trazendo ferramentas que realmente facilitam a sua vida, né? E aí você pode perceber aqui, ó. A missão da Bitfinex era dar aos seus usuários a experiência definitiva em trading de criptomoedas. A Bitfinex esforça-se para conseguir isso oferecendo aos seus usuários as ferramentas de trading mais avançadas, tecnologia inovadora e níveis inigualáveis de serviço aos clientes. A área de ativos digitais está evoluindo a um ritmo impressionante. Acompanhar essas inovações tecnológicas tão rápidas requer uma abordagem igualmente ágil com visão de futuro. A Bitfinex oferece os serviços de trading de ativos digitais mais avançados para os nossos usuários e provedores globais de lipidez. Acreditamos firmemente que a melhor experiência de trading de criptomoedas deve estar disponível para nós. Então, você vê ali que elas têm uma história desde 2012 no mercado, já é mais antiga do que a própria Binance e agora vem crescendo, né? Para ocupar um espaço maior ali dentro do mercado. Então, vou falar um pouco para vocês agora, tá? Do token UNUSEDLEO, né? Que é o token LEO, que é um token que realmente vem trazendo ali, digamos, possibilidades muito, digamos ali, que as pessoas estão vendo ali como muito promissoras para o futuro. Você que é portador aí do token LEO, você tem ali grandes descontos também nas taxas, né? Que são ali praticadas dentro da corretora, assim como a Binance cobra a sua taxa. Então, a Bitfinex também cobra. Então, você já vai ter esses descontos nas taxas. Como ela oscila ali, eu não vou conseguir passar o valor exato para você agora. Tem também ali, né? Na verdade, a possibilidade de estar votando dentro dos projetos para aqueles detentores. E como você tem um token que faz parte, digamos ali, de uma corretora, você pode ter a chance de ter em mãos ali, né? Um token ali, um criptoativo, uma criptomoeda com o próprio BNB ali da Binance. Então, conforme a corretora vai crescendo, seu token também vai crescendo aí de utilização, mais pessoas vão ficando com eles ali na sua carteira. E isso ali vai trazendo aumento de valorização para ele. Se você for parar para observar, pegando aqui todo o período de tempo ali dele, né? Vamos colocar aqui período máximo de tempo. Olha só, estão vendo aqui a crescente que ele vem apresentando? E mesmo aqui no inverno cripto, ele continua com tendência de alta para o longo prazo. Então, é por isso que estou de olho. E vendo ali agora reportagens saindo, matérias saindo a respeito desse token, vejo que pode ser ali uma boa oportunidade de encontrar um criptoativo que venha trazer, digamos ali, um retorno financeiro ao longo do tempo. Mas lembrando que nada é garantido, né? Isso aqui é apenas uma opinião. O mundo das criptomoedas ali, na verdade, ele tem um alto risco, né? Ele tem, digamos ali, uma oscilação gigantesca. E você deve ficar atento a tudo isso e principalmente saber que você pode perder todo o seu dinheiro também. Então, fique atento a isso. Mas é aquele negócio, né? Nós que acreditamos, estamos nesse mercado aqui, temos que arriscar. Então, esse aqui é um dos que estou arriscando hoje, assim como arrisco lá agora também, outro que eu coloquei na minha linha de frente, que foi Dogecoin. Que, inclusive, Dogecoin vem passando a atualização da sua blockchain, que vai durar algo em torno de dois anos. Então, galera, está aí com vocês novamente, TokenLeo, 15ª posição. A última vez que eu trouxe para vocês estava em 17ª. E vai subindo e ganhando colocações no mercado ali, que é bastante disputado. Olha só, R$ 20.095,00 criptomoedas ou criptoprojetos dentro da CoinMarketCap. Fica de olho, anota aí. Se você já conhece, coloca nos comentários. Se você comprou, coloca nos comentários. Se você concorda comigo, coloca aí nos comentários. Eu concordo com você, Renan. Beleza? Deixo um forte abraço para você. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal também. Se inscreva no canal, beleza? Forte abraço para você e até o próximo vídeo.